Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre como comprar mana na BANES, ok? A mana que é a descentralente, né? Temos duas formas de comprar mana então na BANES que eu vou demonstrar pra você nesse vídeo, certo? A única coisa que eu peço pra você é que vem aqui embaixo, é curtir o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida sobre o vídeo, sobre o investimento, enfim, escreva nos comentários, eu vou estar lendo e respondendo todos vocês. Bora até o computador agora mesmo. Então eu tô logado aqui na BANES pra mostrar agora pra vocês. Lembrando, caso você não tenha conta na BANES ainda, faça a partir do meu link de indicação que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você ter desconto nas taxas de negociação, tanto de compra como de venda e criptomoedas, ok? Então faça a partir do meu link. Então vou ver aqui em carteira, fit and spot, e vem na lupinha pesquisar, né? Pela mana, então escrevo mana que é a descentralente, né? Vem com o mouse um pouco pra baixo, tá aqui, mana, tá? E antes de eu comprar, né, mostrar pra você, lembrando que, caso você não saiba como depositar dinheiro na BANES, basta procurar pelo vídeo, como depositar dinheiro na BANES, certo? Tenho aqui no vídeo no canal, ou me peça nos comentários que você está enviando o link pra vocês olharem o vídeo, ok? Então bora lá, clico em trade. Aqui agora aparece várias moedas que eu posso comprar a mana. BRL, que é em reais, que é o qual eu vou ensinar pra vocês aqui, e tem em dólar, né, tem outras moedas. Então clico aqui em mana barra BRL, vou ensinar pra vocês a comprar em reais, ok? Vai aparecer agora o painel de negociações, ao centro aparece a parte gráfica, pra mostrar pra vocês. E já no canto esquerdo aqui nós já vemos que temos essas ordens em vermelho, que são ordens de venda, né? E as ordens em verde, que é em compra, tá? Então verde é compra, vermelho é venda. E nós temos duas formas de comprar, que é a seguinte, nós emitindo uma ordem de compra no preço que nós desejamos, né? Que é a primeira que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? O preço está 5,38 nesse momento. Ah, eu quero comprar 5,20. Então digito 5,20. Quantidade de mana que eu quero comprar? Ah, eu quero comprar duas. Clico em comprar. O que que aconteceu? Abriu uma ordem de compra. Que é o quê? Quero comprar no preço de 5,20. Quantidade 2. Ao preço de 10,40 reais. Então, se o preço da mana que está 5,38 nesse momento cair aos 5,20, a minha ordem será executada, né? Preenchida. Então eu terei comprado duas manas, no caso. E agora, se o preço não cair mais pro 5,20 e disparar, ou demorar muito e não estiver caindo, a minha ordem vai ficar em aberto, igual ela está nesse momento, né? Então nós temos essa forma de comprar. Colocando o preço que você deseja, né? Então o preço mais baixo que está sendo vendido nesse momento, é essa maneira. E a outra é pagando o preço que está sendo vendido no momento, né? Então, essa aqui é a primeira, eu vou cancelar pra mostrar a segunda, comprando já junto com vocês. Então eu venho aqui agora, com o mouse, né? Clico aqui no primeiro preço, que é o 5,38. Ele já atualiza aqui 5,38. Aqui eu venho e coloco a quantidade que eu quero. Ah, eu quero comprar duas, então. Duas manas aí. Então eu vou estar pagando 5,38, que é a ordem de venda ali da pessoa. Clico em comprar. Tá aqui, ó. Ordem criada e ordem executada. Ou seja, comprei já agora e imediato. Por quê? Porque eu paguei o preço da primeira ordem de venda, tá? Então são essas duas formas. Ou eu coloco um preço abaixo, né? O preço que eu queira pagar abaixo. Ou eu pago o preço que a primeira pessoa esteja vendendo, tá? Essas duas formas é de comprar aí de forma mais rápida aí pra vocês. Certo? A única coisa que eu peço pra você que vem aqui embaixo, então, é curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida sobre o vídeo, enfim, escrevam nos comentários. E caso você não tenha conta na BANES, crie a partir do meu link na indicação que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Grande abraço. Até o próximo vídeo.